Olá, galera, meu Deus do céu e tudo bem com vocês? Eu sou a vozinha, eu sou a Nid. Quer escutar o dente? Não? Vai tá. Ai! Gente, hoje a gente vai passar o dia assim. Quer botar um lacinho? Sendo toda, ela vai ser a Nid e uma bandinha. Vamos botar um lacinho aqui, ó. Ai, Nid! Pronto, ficou lindo. Linda, lindo. Galera, vamos começar com o que é a gente vai comer. De tipo, Nid e Vandinha. Tipo, Nid e Vandinha. A gente vai fazer uma pipoca. Sim. Vai fazer um salto, um salto perfeito da sua mãe. Da Nut, da Louis Vuitton. Tá bom, goleiro. Já chega! Olha o foco atalho. Eu não posso tocar. Eu tenho religião a isso. Fora, eu não vou soltar poeira. Ai, minha bunda. Isso, seu celular colorido? Ah tá, seu celular frio. Agora virou frio. Eu tô encostado nisso aqui porque é branco. O foco está gostando. O foco está gostando. Fá-lo, hein, meu Deus. Para, com essa paletice. Tá sendo horrível. Eu só gosto de ver coisas tristes. Parou Desculpa, gente Eu tive que acionar a minha voz Alta Mãozinha Vem cá, que eu preciso te ver Eu vou morrer Ela está aqui Ela está aqui Ela está aqui Eu dou estrelinha Tá bom? Pocotó Vem para cima É Natal É Natal Oh, meu Vem Vai A gente não está Ele é um papatá rosa É vermelho Papatá, papatá Vai para trás Gente, vocês viram uma estrelinha Agora é minha Olha o patitote Dá licença Vai, dá licença Primeira minha Ai Vai Primeira minha estrelinha Eu não sou muito boa É uma estrelinha ainda Laura Mas para cá, né? É Nid Nid, Laura Calma aí Calma aí Eu não fui Não, foi sim Não foi Não foi Não foi Dá licença Vai, Laura Essa estrelinha da Laura Essa é a minha Qual vocês deixaram a melhor A minha ou a Laura? A minha, com certeza Sai da câmera Gente, eu vou mostrar uma coisa que eu gosto muito de fazer no dia a dia Vem, eu vou mostrar para cima Dando nas costas Vai aí, galera Morra Seu carro não deve morrer Você também Caiu Meio feito Meio feito Nossa, gente Que patogênica E Nossa, que patogênica Gente Gente Eu vou imitar Mega Já me esquece Ela até pediu A força de É gente Às vezes a gente não dá para fazer a bandinha e a Nid Mas Às vezes ela Ela fala Laura Não fala É Nid Tá bom E as vezes a bandinha ri Ela não ri Ela ri só uma coisa É, quando ela encontrou o Chico que é careca Ah não, Mauro É sério Enid Para, Enid Vai, vai 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 Tá, agora eu deixo passar O meu cabalinho Depois eu vou fazer cocô Cadê cocô O meu cabalinho Cadê o meu cabalinho Cadê o cocôzinho Cadê a comer o cocô Cadê a sua sua mãe Agora um chato Ainda mais Onde você está suplemento Vamos lá fazer cocô em algum lugar, eu vou fazer. Onde está a sua mãe? Senha. Senha. Você cai. Meu Deus. Olha, tem uma cachorra que me ama, uma cachorra. Ela te odeia. Ela te odeia. Tá bem, Nid. Ai, eu tô erradinho acordando, eu vou ficar cheio de bolinhas. Eu vou morrer, Nid. Me ajuda, Nid. Ai, é cachorrinha. Ela me largou. As peruas. Eu roubei o seu caralho. Ei. Olha, pega, galera. Nem dá pra ver. Dá sim. Oi, Embora. Oi, o que? A coisa é ensina em pensar. Gente, o dia de bandinha. É muito legal. Eu agora vou fazer a dança da bandinha. Dá licença. Nossa, que bandinha grossa. Olha o papo ator. Sai. Vai, 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 vai. Eu canto, eu canto. Disco, lá, ué. Descone. Sem mal, malu. Descone. Descone. A de la tinga bolas. Go, lá, ué. Descone. Descone. Tupi, mas malu. Descone. Mãozinha, vamos pintar a unha. Mãozinha, vamos pintar a unha com ele, vai pintar a unha de quem, rosa, roxo, rosa não, roxo não, preto, branco, branco, muito bom, que roupa é essa? Mãozinha, minha querida Mãozinha. Não, de jeito nenhum. Eu quero ela de branco Isso é rosa Acabou seu tempo Vai, vai pra se beber É muito bom A cabeça que perde Muito bom Mudou essa ideia que eu podia pintar de rosa Eita, meu palco é só sabe da mão Tá, ó Sabe da mão Tá, ó Vai, agora é a dança da Indy Dá sempre a parte da Indy Que é feio Eu canto Ai, agora é a dança da Indy Ai, agora é a dança da Indy Ai, 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 a mãozinha fala Tem que levar ela pro hospital Ai, a dança da Indy 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 Vem rápido Eu vou puxar Com as minhas doleiras Ai, meus olhos Ai, a dança da Indy Ai, a dança da Indy Olha a minha bundinha Ai, a dança da Indy 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 Calma aí, deixa sua mamãe apresentar. Ele está me treta. Sim! Sejam bem-vindos ao ritual. Acabou. Corre o sal e apele. Pronto, acabou. Só vem apresentar. Vamos lá. Vamos lá, porque a gente tá, meu amor. Vamos lá. Ai, você quer levantar? Quer levantar? Pronto. Só vem pra fazer deitar. Tem que ter fé. Eu tenho que ter fé. Eu tenho uma cachorrinha mais pequenininha. Cadê a cachorra? Eu não faço gracinha, meu curiosinho. E eu acho, gente, que vai ter parte 2. Laura vai ter parte 2. Vai. Então, galera, já voltamos. Vai, pequenininha. Só vai, pequenininha. Só vai, pequenininha. Só vai, pequenininha. Só fã no que esse, então? O que é isso que está acontecendo na frente? Minha vez da apresentação Minha vez da apresentação Dá licença Minha grande esterrou, tá? Minha grande esterrou, tá? Minha grande esterrou, tá? Sai da frente Ei O erro de gravação Continuando Minha grande esterrou Minha grande esterrou, está? Minha grande esterra Música Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.